Nada mais nada menos que 20 milhões em carros Rapaziada, começando a nova série do canal Onde a gente vai fazer umas compilações pra vocês De carros saindo do posto de gasolina Não só desse, do posto que a gente tá agora Mas de todo o rolê de posto que a gente colar A gente vai gravar os carros saindo Então vai ter carro raro, vai ter carro rebaixado Vai ter carro potente, vai ter zoeira Vai ter de tudo, fechou? É como se fosse uma Avenida Europa Só que a Avenida Europa agora a gente faz um vídeo separado Das compilações da Avenida Europa E outro de Daily Vlog das zoeiras Lá na Avenida Europa não tem mais comentário Nessa saída de posto vai ter A gente vai ficar comentando dos carros dando risada e zoando Mas enfim, curte essa nova série Assiste até o final que vai valer a pena, fechou? Tamo junto, se vocês gostarem da nova série Comenta lá embaixo E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Se liga galera, esta aqui é uma SF90. Olha o tamanho do frio desse carro. Mano, sensacional os detalhes desse carro. Está aí abastecendo e vamos ver quanto que vai dar essa brincadeirinha de gasolina aqui. Vamos lá. Vamos lá. A duplinha, né? Olha a frente. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.